Dando continuidade à nossa série de ultrassom, hoje vamos abordar um assunto bastante interessante que é ultrassom teleguiado. O que seria isso? Então, primeiro nós temos o diagnóstico com esse equipamento chamado de ultrassom. E agora nós vamos mais adiante. Temos alguns diagnósticos como os bursites, tendinites, como nós falamos anteriormente. E esse equipamento nos dá a possibilidade, ou nos dá a visão ao médico, a possibilidade dele conseguir alcançar estruturas dentro de uma articulação ou próximas de uma articulação com uma agulha. E a esse tipo de procedimento nós chamamos de ultrassom teleguiado. Introduzimos uma agulha, por exemplo, na superfície de uma pulsite e colocamos ali, por exemplo, cortisona, escóide, além da viscossuplementação, que é chamado o ácido hialurônico, que pode ser colocado dentro de uma articulação ou sobre a superfície de um tendão para tratamento das pulsites, tendinites ou chamadas também síndrome acromial de novo. Muito bem, temos um procedimento muito interessante que é chamado de bloqueios do nervo supra-escapular utilizado para a conhecida capsulite adesiva ou ombro congelado. É um procedimento bastante simples e seguro, desde que o médico tenha o equipamento adequado e a sua experiência e o ambiente adequado para sua realização. Observem nesta fotografia que nós temos o local da introdução da agulha e o ultrassom vai guiar ao médico o posicionamento, ou seja, aonde a agulha deve chegar. Observem nesta próxima fotografia, que na realidade é um desenho em que no fundo da região do V nós temos o nervo debruçado ali naquela situação. Na próxima fotografia nós temos já a imagem colorida, isso, a imagem colorida e a agulha vai seguir exatamente a penetração pelo músculo até a chegada do nervo, que é chamado nervo supra-escapular. O que esse nervo faz? Esse nervo, ele leva todas as estruturas sensitivas no ombro e que na hora que a gente coloca uma medicação, uma medicação cortisona, vai diminuir a sensibilidade nervosa, possibilitando o que? Uma maior efetividade do tratamento fisioterapeuta. Então, aquele paciente que na sua recuperação de ombro congelado tinha muita sintomatologia na fisioterapia, eu minimizando a sintomatologia vai me dar um melhor resultado para esse paciente em curto espaço de tempo. Que aquelas pessoas que já tiveram o ombro congelado sabem que é uma patologia que muitas vezes demora dois anos o seu tratamento, pelas quatro fases que se passa o ombro congelado. Então, o objetivo do bloqueio do nervo supra-escapular, o ultrassom, nada mais é que encurtar o período de evolução da doença, assim como minimizar a sintomatologia dolorosa. Os resultados são surpreendentes, os relatos são muito interessantes das pessoas que têm a oportunidade de realizar este bloqueio particular. Nessa fotografia, nós temos o desenho esquemático de todas as estruturas, não cabe aqui comentar uma, mas todas as estruturas que são visíveis de maneira bastante clara para o médico e que ele pode introduzir a agulha com risco muito pequeno, como é que eu falei anteriormente, dependendo do equipamento que a gente tenha e da experiência do médico. Nós que estamos acostumados com o ultrassom e no nosso dia a dia de cirurgia junto, dá a tranquilidade em garantir um excelente resultado infinitamente menor do que aquele que é tratado conservadoramente com fisioterapia, com dezenas e dezenas de sessões fisioterápicas para a respiração do nosso paciente. Então, aqui só para mostrar a vocês a possibilidade que o ultrassom nos dá. Naturalmente, não cabe aqui a gente discutir a técnica da realização do procedimento, mas apenas informar que é um procedimento seguro, é um procedimento que veio para ficar dentro da ortopedia. Como nós vamos mostrar a vocês em outras oportunidades, o ombro congelado é um horizonte novo para aquelas pessoas que são dezenas e centenas de pessoas que sofrem com essa patologia. Qualquer esclarecimento adicional que vocês queiram sobre o ombro congelado ou ultrassom teleguiado, entre em contato com as nossas mídias sociais. Muito obrigado. 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 Obrigado.